Música Posso trazer um outro filme aqui? Pode, pode, vai lá Eu vou trazer um filme que ele não deveria existir, tá? Ele é absurdamente desnecessário Ele se chama El Camino, a Breaking Bad Movie Esse filme ele não deveria existir É verdade, é verdade Embora seja bom, né? É verdade, chega Seja bom Não, eu não acho bom Não, eu acho um filme legal, mas é esquecível, né? Eu acho ok E sabe o que que acontece? O problema desse filme é que ele conta uma história Que assim, eu não sei se tinha muita gente interessada em saber, né? E aí parece que esse filme ele tem que ficar colocando um monte de flashback com Walter White Porque é a única coisa que a gente vai ter algum tipo de ligação emocional, entendeu? É justamente o passado dele Quando ele realmente não era o que a gente viu ele virar depois A gente quer saber mais do personagem Mas o que ele fez depois? Ele escapando e tudo mais Ele tendo que se virar Assim, o filme não é ruim Mas a gente assiste E saca aquela impressão de que não mudou nada na linha diferente Cara, é uma responsabilidade muito grande Porque é Breaking Bad, saca, velho? Querendo ou não, tá interligado a Breaking Bad O próprio Better Call Saul lá Que é uma série Apesar de eu não assistir Ter passado a primeira temporada, enfim Mas a galera fala que é uma série muito boa E o filme é apenas um filme, cara É um dos filmes já lançados, entendeu? Cara, mas é que tem uma diferença entre essa série e o filme A série, ela vai pro passado Beleza, passado, outro personagem, tudo certo Agora, Breaking Bad Ela é uma série que ela fecha tão redonda Mas tão redonda Que não tem necessidade nenhuma de tu ir além daquilo ali Essa série, ela fechou Na hora que ela tinha que fechar Impressionante Os caras foram cirúrgicos, entendeu? E aí vem um filme que vai além daquilo E simplesmente não precisa Porque o final já foi perfeito Vocês lembram na época se tinha muito pedido De, sei lá, alguma coisa a mais Assim, sobre Ah, eu quero saber O Jesse, como é que foi isso? O que é que aconteceu? Vocês lembram? É que eu não lembro muito bem na época se tinha isso Cara, eu não lembro Sabia que esse fã pediu um autógrafo pro John Lennon 20 minutos antes de dar um tiro nele? Não Me dá um autógrafo? Eu acho que não, né? Se alguém pediu Sei, né? A galera pede tanta merda também Se for atender tudo aí vai ser foda, né? Mas eu acho bem desnecessário Eu concordo Eu concordo com tudo É que a gente tem ideia pelo YouTube Que assim, o fã Ele gosta muito de saber esses detalhezinhos pequenos, né? Tipo, sei lá A cor da causa do personagem Que ele usou em tal momento Quer dizer, tem essas paradas Mas assim, pro público geral Meio que foda-se essa história do Al Camino, né? Ela aconteceu aí Assim, não é um filme ruim, como eu falei Mas ele não é um filme nada memorável, né? Esse é o problema dele, né? É Cara, eu posso citar, na verdade Uma franquia derivado de uma outra franquia E eu sinceramente acho que não deveria existir Não precisaria existir Qual que é o... Eu sei Tu vai falar de Annabelle Não Errou Errou fio, errou fio, errou rude Não é Annabelle Depois a gente chega... Troca, mas... Ô, mas faz sentido Faz sentido Pra mim, Animais Fantásticos, velho Eu acho que... Isso vem demais Polêmica! Não, eu penso até... Desculpa pro nosso amigo Tiego Que adora, que ama, né? Eu não quero me meter em polêmicas Eu não quero me meter em polêmicas Tá dentro desse universo, mas... Não é que ele ama e adora Ele vive isso Ele vive Ele vive Não, tudo bem Na minha opinião, um filme do Harry Potter Sem Harry Potter, é igual Mas eu acho muito dispensável E falando de alguém que gosta muito de Harry Potter Eu cresci vendo todos os Harry Potter Não li todos os livros e tal Mas, fala real Cês acham que é uma parada super foda, assim? Esse Animais Fantásticos É bom pra car... Como é que é? É que assim, muito se fala sobre essa parada do caça-níquel, né? Que é a expressão que foi cunhada Pra quando os caras querem fazer um filme Que é só feito pra ganhar dinheiro É assim, todo filme, no final das contas Tem como intuito fazer dinheiro Óbvio Mas o caça-níquel, eu acho que se refere a esses filmes Que aparentemente eles só pensam nisso E meio que deixam a história de lado E pra mim, o Animais Fantásticos é exatamente isso Porque eles pegam lá o livro Que é tipo um glossário com os animais O bestiário, né? Que mostra como é que são os bichos Os animais desse mundo de Harry Potter E baseado nisso Eles constroem uma história em volta E assim, pra mim é zero interessante Aí eu não entendo se é zero interessante Porque eu não sou o maior dos fãs do universo de Harry Potter Ou se de fato é uma história minha merda Cara, eu sou super interessado Mas assim, os dois primeiros filmes Não conseguiram me pegar Os personagens, pra mim São zero carisma Tá, beleza Tem todo o universo Tem todo o glossário Tem toda a parada Mas é isso É o nosso tema que é Precisaria existir? Por exemplo A gente já tem os oito filmes E os sete livros, né? Não precisaria Na minha opinião Mas quem é muito fã Quem tá gostando Parabéns, grandes merda Que beleza Ficou ó Uma bosta O primeiro ali Eu até gosto, cara Ali o protagonista Que ele é meio esquisitão E tal Putz, é o Newton, né? O que ele gosta Eu acho que eu tenho um pouco de raiva Do Eddie Redman, véi Eu acho que se fosse outro cara Poderia ser melhor pra mim Mas eu não gosto muito dele, não É que quando a gente pensa no Oscar, né? Ele sempre dá um ódio nas coisas, né? Não é que ele seja um mau ator Ele é bom ator Mas assim, né? Parando pra pensar Que ele com a idade Que ele já ganhou dois Oscars A gente fica meio brabo, né? Caraca, mal É E assim Não, esse é um bom exemplo Que eu acho que assim, ó Eu acho que até daria Mas tipo O filme como existe agora Eu acho que não precisaria Mas eu acho que ali Tem uma boa história Eu acho que dá pra ter tido Uma boa, sei lá Nova franquia Baseado nessa ideia Do cara que viaja Talvez o mundo Pra ver essas criaturas Mas ao mesmo tempo Mostra um pouco Daquele contexto lá Do mundo bruxo Naquela época, né? Eu acho que daria Uma boa história ali, cara Mas eu acho que esses dois Eles não conseguiram pegar Com esses personagens aí Realmente é bem esquecível, assim Ah, eu acho que a J.K. Rowling É uma péssima roteirista, cara Esse filme de animais fantásticos Tem uma produção bem foda Bem foda mesmo Ele tem umas qualidades Bem interessantes, assim Que dinheiro, né? A premissa dos animais e tal Ela é bacana Mas, nossa, cara É um filme muito Meia boca, assim É qualquer coisa, sabe? O segundo eu não assisti ainda Mas eu não tenho vontade De ir atrás, tá ligado? Tu não vai assistir Até agora tu não assistiu Não, agora tem o terceiro Em algum momento da vida Eu vou ter que assistir, sim Mas eu assisti o primeiro filme Não gostei Assisti com a Bruna Que é uma entusiasta De Harry Potter E ela achou, tipo assim Ah, o filme pau mole, entendeu? E é isso aí E a gente nunca voltou Pra assistir o segundo Tô triste Tô triste Não tô feliz É isso E só pra não ficar injusto demais Ah, tá metendo o pau Só em Harry Potter Eu acho que, por exemplo Os últimos dois filmes Do Hobbit Não precisariam existir também Não precisa A trilogia do Hobbit Não precisa É, aquilo A gente tava falando agora De caça níquel O cara O que eles fizeram ali Foi só isso Só isso É uma história Que caberia em um filme Ali de duas horas e meia Isso Fácilmente Ficaria um filme Muito mais enxugadinho Muito mais redondinho Né? A aventura seria mais coerente Agora, porra Eles pegam um livro De duzentas páginas E transformam em três filmes É sacanagem, cara É muita sacanagem Olá E eu gosto de dinheiro Isso daí eu acho Que é muito pior Do que o que foi feito Com Animais Fantásticos Sinceramente Também é É pior Porque Animais Fantásticos Eles ainda criam Uma nova história, entendeu? Eles dão sequência Nesse universo Isso ainda pode ser bom Vai que o terceiro filme Seja muito bom Isso continue Pode ficar bom, entendeu? Agora o Hobbit Eles pegaram um negocinho E transformaram em três filmes Cara Isso é caça níquel Paca Demais, demais E o pior pra mim ainda É porque assim Não quero falar mal Da qualidade de Harry Potter Longe de mim Fazendo um negócio desse Até porque eu acho Que o livro é muito bom E tal Só que assim Como eu falei O livro lá Do Animais Fantásticos Ele é tipo um bestiário Que ele cita Como é que esses bichos são E tal Agora o Hobbit É uma história completa É uma história de fato Que dá pra ser adaptada E assim Os caras pegarem Uma história dessa Que tem quadrilhões De fãs do mundo inteiro E fazer aquele negócio Meio pau mole É foda, né? Não, os caras fizeram O anão gatinho O anão Aragorn O romance do anão Com a Kate do Lost Meteram o Legolas Onde não precisava Ah não, o Legolas Meu Deus do céu, cara Nossa, quanto mais Eu lembro desses O primeiro Ele é chatinho já Ele já tem umas coisas Bem ruins Mas cara, o segundo E o terceiro Olha, eu não consigo Nem assistir É ruim Tem muita raiva De ser muito chato E vocês já repararam Que tem um negócio bizarro Não sei se tem na fotografia Se foi a câmera Que foi usada Um filtro Mas a cena é meio borrada, né? No terceiro filme Ali, a batalha Ela é toda Com glow, assim Parece que eles estão sonhando Eu não sei explicar Ela tem, ela tem A gente só vai falar Pode, posso falar? Pode Eu lembro quando aconteceu isso O pessoal reclamou Foi porque na época O Peter Jackson Foi o Peter Jackson Que filmou, né? Ele estava usando Uma tecnologia nova Uma câmera Que pegava mais frames Por segundo 48, né? E aí o pessoal Achou que estava muito estranho Porque parecia muito real E daí a movimentação O dinamismo dos movimentos Não dava esse borrão De velocidade E o pessoal reclamou Eles fizeram um enjambre Quem não sabe Que é enjambre Assista lá Inteligência ilimitada Ou como é que é Intensidade crônica, né Miguel? Que nem o Mac fala Intensidade crônica E aí eles fizeram Uma gambiarra Uma gambiarra Essa gambiarra Pra deixar ele borrado E mais movimentado E aí acabou Deixando pior O que já estava Não estava tão bom Diz que a moda Era pra melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou É, dá um aspecto Muito bizarro Ele é meio borrado Assim, dá um glowzinho Bizarro E assim, o CG Dessa batalha É bem ruim, né? Aqueles anão lá E tal pulando Eles conseguiram fazer Uma coisa pior Do que o que foi feito Em 2001, 2002 Os primeiros filmes Porque fizeram Muito mais coisas De CGI e tal Óbvio que a trilogia Original tem Mas a trilogia Original tem muito mais Efeito prático também Sim E envelheceu muito melhor Se for pegar E essas cenas aí Que vocês estão falando Reveio hoje É tosco, cara É tosco É bem tosco E é foda, né? Porque assim Quando tu fala isso pro fã O fã ele gosta De Hobbit Mas é muito que ele gosta Do livro Hobbit, né? Ele é fã Da franquia Lá do que ele leu Então quando ele vê A adaptação Daquilo que ele ama tanto É difícil pra ele Encarar que talvez Aquilo não seja tão bom Entendeu? Porque ele olha Com o coração De quem ama Aquela parada E fala Mas é a adaptação Daquilo que eu adoro Meus personagens e tal E aí Mas assim Não é bom, sabe? O filme é muito fraco E ele é cumprido Mas mano A gente é fã também Não sei vocês Mas eu amo O universo Senhor dos Anéis Eu sou fã também Eu amo O universo Dos Harry Potters Mas é tipo assim Beleza, cara A gente tem que admitir Quando uma parada Não tá muito legal Sacou? Tipo O dia que a J.K. Row Me ligar Falar Lucas Estou depositando 5 mil dólares Na sua conta Pra não falar mal Aí tudo bem Quem quer rir Tem que fazer rir Entendeu? Ah, mas tu não atende Telefone madrugada Lucas Talvez ela te ligou E tu não ouviu, né? Ah, é Agora eu vou ficar na dúvida Quando tocar terça Feliz madrugada Se é o Bruno Ou a J.K. Row Se for a J.K. Row Ela vai estar Com algum papo Muito polêmico Querendo te ferrar junto Melhor tu fugir, viu? É, melhor Não, eu vou apertar Vou chegar no teu interior Acho que muito Ô, Léo Tu trouxe aí O Boba Fett Mas eu ia ser Ainda mais polêmico Na questão de Star Wars Que eu ia falar Ah, vem, vai Ah, não, já sei Já sei, já sei Eu sei, eu sei Eu ia falar que As prequels Não precisavam existir Acho que elas não Precisavam existir Eu também acho Não, a trilogia lá Eu não precisava saber Que o Darth Vader Era aquele carinha lá Tô fudendo, cara Tô me fudendo pra isso Eu queria o Darth Vader Tô fudendo o Darth Vader Que isso? Ai, que delícia Tô me cagando Pra quem era o Darth Vader Antes, cara Que o legal do Darth Vader É o Darth Vader De armadura Não quero saber Do Anakin Skywalker Tá ligado? Cara, toda aquela Lança que é chato, né, velho É uma parada Chata Aí que tá Eu acho que a gente Tá chegando Numa intersecção Muito interessante Nesse podcast Tem uma diferença Entre não precisar existir E ter existido E ser ruim E pra mim Boba Fett É óbvio Não precisava existir Porque termina lá A segunda temporada De Mandalorian Com o moleque Sentando na cadeira E sendo o rei do crime Lá da p*** Que pariu de Mos Eisley Que não é Mos Eisley É Mos Eisley Beleza Ele é de Tatooine Agora ele é o reizão Tá ótimo Tá perfeito Não precisa mais voltar nisso aí Porque se ele for relevante De novo Lá pra frente Ele vai aparecer como O personagem De algum episódio Mandaloriano Entendeu? Porque essa série Acontece inteira Ela pra ele virar O rei do crime De lá E ele termina Como o rei do crime Só que essa jornada Foi desinteressante Então foi desnecessária Porque a gente já sabia Que ele ia fazer isso É, explicou No caso do perco Eu acho que não Porque quando ele conta Essa parada lá O Obi-Wan Quando teu pai era um piloto Ele era a pica Melhor piloto de todos Pra mim pelo menos Isso causa algum interesse Eu quero saber Que história é essa Por que ele era tão foda Por que ele era o fudido Por que essa guerra começou Por que o império aconteceu Isso é pra mim É interessante Agora a história do Boba Fett Por que ele virou rei do crime Foda-se Não, eu acho que assim Eu acho totalmente irrelevante Eu acho que não precisava existir Esses prequels aí Por que? Ah, porque eu acho Que o Darth Vader É mais legal Tá ligado Não precisava ter o Anakin ali e tal Poderia ter uma história boa Mas não teve É tipo Animais Fantásticos Ah, tinha um conceito Que podia ser interessante Mas não foi legal Então não precisava Ah, mas isso que o Marcelo Trouxe e questionou o Miguel Agora faz sentido E eu quero entender também O Miguel falou antes Que ele queria entender A origem desse cara aí Que era o melhor piloto Das galáxias, etc Mas momentos antes Tu questionou o filme Da origem da Velva Negra Mas em todo 18 mil filmes da Marvel Fizeram todo suspense Sobre o que tinha acontecido Lá em Varsóvia Colônia Sei lá Qualquer Da cidade É, e não mostraram E aí não mostraram no filme E eu acho que Então Elas por Elas Filmes de origem Os dois pecam Não é Elas por Elas Eu vou explicar Por que eu acho Que não é Elas por Elas Porque tem um fanboy Que está roado É porque tem um fanboy Cara Quem me acusar assim Pode acusar Mas deixa Pelo menos depender Olha só Os caras ensaiaram Toda a história do passado Do piloto Anakin Que era fudido Pra c**** O pai do Luke Uma frase Uma frase Falam sobre isso aí Falam que teve as guerras clônicas Pô, o cara pensa O que é isso? Tem essa parada Cheirou o interesse O cara pegou essa ideia Fez o passado de Star Wars com isso Olha o que acontece com a Vilva Negra Eles falam uma parada interessante Sobre o passado da Vilva Negra Que é quando ela encontrou O gavião na c**** Que pariu Não sei da onde Que que era aquilo lá É, como é que é? Budapeste? É Budapeste O que aconteceu a parada em Budapeste Ele fala Falam que o Anakin era um piloto E botam ele dirigir Aquela pod racer maravilhosa É, ridículo É, pior Nossa, vai ser piloto Mostrou que ele é um c**** piloto Uau Eu entendi o que o Bruno quer dizer Se a Vilva Negra Não precisava de um filme de origem Porque a gente já tinha visto O fim dela E já talvez estivesse fora de tempo Então, teoricamente O Darth Vader Anakin Também não precisaria Mas pra mim tem uma diferença Que Star Wars tem um universo Tão rico Que assim Eu concordo com o Marcelo também Eu entendo ele Tipo assim Eu não quero necessariamente Saber o passado do Anakin Especificamente Do Darth Vader Entendeu? Mas tem muitas outras coisas Dentro desse universo Sabe? E que eles já exploraram Em outras mídias E que talvez também Poderiam virar filme Pra mim Eu já falei isso algumas vezes Eu acho o universo De Star Wars muito foda Tá ligado? Então Eu até acho que a ideia Dos prequels de Star Wars É interessante Porque eles tem Todo um lance De tu explicar melhor Como é que funciona A parada da república Como é que funciona O império Entendeu? Toda aquela parte política Os mid-chlorians Que é muito moderno É, cara A execução Não é boa A execução não é boa Mas a ideia Eu acho que Levava pra uma expansão Tá ligado? Sim E Viva Negra Pra mim não leva pra expansão É que nem o Animais Fantásticos Sim, é que nem o Animais Fantásticos É, exatamente Não, mas pra mim O Animais Fantásticos Poderia ter sido legal Pra mim Se não fosse talvez A J.K. Rowling Sendo a roteirista Talvez tivesse tirado Uma parada interessante Tá ligado? Mas que nem os prequels também Poderia ter sido melhor Ah, poderia ter sido legal Sim, mas pra mim Poderia ter sido melhor Mas eu acho louvável Ter sido feito Mas podia ter sido melhor Agora pra mim Eu acho que realmente Viva Negra nem precisava Ter sido feito E se fosse pra fazer Eles podiam ter contado Uma outra história Não aquela lá Porque inclusive Eles ensaiam Que vai ter uma origem dela Mostra aquelas ceninhas rápidas Sim Que é talvez o que a gente Fosse querer ver da personagem Já que tá contando a origem dela Mas o que acontece É que o filme não é isso O filme não é a origem Da Viva Negra É um episódio isolado Da Viva Negra Em que ela teve que lidar Com a irmã dela Entendeu? Não, mas eu concordo Com o Leo Que se tivesse uma série Antes de Star Wars No caso Eu não teria feito Tipo do Anakin Não teria feito Do Darth Vader A origem dele Que não precisa Não acho legal Não precisava ter feito isso E aí Poderia ter feito outra coisa Mesmo do universo Isso aí eu concordo Mas do jeito que foram Pra mim esses três primeiros Lá não precisava ter existido Só isso Cara, o que o Miguel falou É interessante Porque é uma linha Muito tênue, né Porque, por exemplo Muita coisa não precisaria Existir Em teoria Porque, tipo assim A nova trilogia de Star Wars Se eles não quisessem Eles não precisavam fazer Com a Rey Lá e tal Pô, o primeiro filme É bem legal Eu particularmente gosto Pra caramba Depois A coisa de gringola Pra um lado Que a gente já sabe Mas aí é aquela coisa Tem coisas que não Precisariam existir E que são muito boas E aí tem coisas Que não precisariam existir E que são uma merda Entendeu? Exatamente Aí é que a gente Entra nessa linha Tipo assim Porra Quando o negócio Surpreende Porra Ninguém pediu essa merda aqui Mas foi legal pra caramba Eu acho que já é um ponto Massa Agora Quando o negócio Não agrega E ainda é ruim Aí é que Dá o problema Entendeu? Tchau 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 Tchau